As políticas públicas de interesse dos trabalhadores ganharam destaque na agenda legislativa nos últimos 12 anos. Essa é a avaliação do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que reuniu a imprensa nesta semana para divulgar um estudo que aponta avanços de direitos trabalhistas. Um levantamento feito pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, aponta que nos últimos 12 anos, os direitos dos trabalhadores foram ampliados com políticas públicas implementadas pelo governo federal. Nesta semana, o órgão listou 14 proposições que ganharam destaque na agenda legislativa. Entre elas, a implementação do piso nacional para os professores da rede básica, incentivos para empresas que ampliem os direitos sociais, como a licença maternidade de seis meses, e a política de aumento real do salário mínimo. Nós passamos por um período de profundas transformações, extremamente positivas, e nós tivemos então um período de redução dessas tensões sociais, redução da pobreza, crescimento regular do emprego, baixas taxas de desemprego, sonhos de ascensão para mudar de classe. O DIAP é composto por cerca de 900 entidades sindicais e foi criado para apoiar a formulação de leis de interesse dos trabalhadores. Tem atuado como mediador junto ao Executivo e ao Congresso Nacional. O órgão exerce acompanhamento das ações parlamentares e tudo o que interessa ao mundo do trabalho. Se não houvesse um governo disposto a embarrerar, através de seus líderes, iniciativas que precarizassem direitos, esses projetos de iniciativa dos empregadores, e tem centenas lá, centenas, que flexibilizam o direito, que tratam da prevalência do negociado sobre o legislado, que trata do simples trabalhista, ou seja, para que empresas de pequeno porte possam pagar menos direito dos trabalhadores, de que o sujeito que não fizer a rescisão no contrato de trabalho, não fizer a ressalva na rescisão, no momento da rescisão, não pode depois ingressar na justiça. Então tem projeto lá para tudo quanto é gosto, para exatamente prejudicar os trabalhadores. Outra medida destacada pelo DIAP foi a abertura dada pelo governo, que permitiu a participação mais efetiva das centrais sindicais, o que ajudou no combate à crise financeira mundial e manteve um saldo positivo na geração de empregos. Hoje nós temos um aumento real do salário mínimo, de lá para cá, da ordem de 72%, quase que dobrou a capacidade de compra do trabalhador de salário mínimo de lá para cá. Nós tivemos a geração, nesse período, de 20 milhões de empregos. Isso significa ou equivale à população do Chile. Esses dados foram divulgados durante o coletivo de imprensa realizada no Instituto Barão de Tararé em parceria com a Agência Sindical e a TV Aberta.